Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para a gente ver aqui, reagir as gameplays do Guilty Gear Strive, né? Estou aqui no canal oficial da Dark System Works, né? Vou até mostrar aqui para vocês, estou no canal oficial. A gente vai dar uma olhada aqui em três gameplays que eles lançaram aí dos personagens. Estou bastante curioso para ver a gameplay desse jogo aqui. Não sou muito jogador de Guilty Gear, eu joguei muito tempo na época de Dreamcast. Tinha dois personagens em questão que eu gostava muito, que eu nem sei se vai estar aqui nesse novo, que é a Dizzy e o Testament. Então não sei se eles vão estar aí. Mas vamos lá, vamos ver a gameplay aí do Guilty Gear Strive. Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve para dar força, não custa nada e bora lá. Vou começar a fazer esse tipo de vídeo aqui, tá pessoal? React, essas paradas aí. Já que o pessoal gosta, vamos lá. Vamos ver então. Beleza, primeira batalha aí. O do Soul Bad Guy. E esse personagem novo que eu achei, mano. Calma aí, deixa eu ver como é que está a qualidade aqui do vídeo. 1060 normal, beleza. Está de boa. Continua vendo então, manos. Esse personagem novo, ele é muito foda, cara. Está muito da hora. Naga... Nago... Biupi. Estou me ligando, velho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha o fone que eu não escuto. Nossa, que da hora, velho. Mudança de cenário é muito foda, hein. Caralho. Olha a música, velho. Olha a música, velho. Nossa, velho. Oh, 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 oh. Caralho, velho. Está muito foda. Eu segui o tigreiro, ele parece que está mais simples de jogar do que os outros. Não tem tanto efeito de raio, de coisa assim na tela. Os outros eu lembro que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mapa aí, mano. Aqui na nossa frente é complicado. Esse aqui parece que vai estar mais gostosinho de jogar, hein, mano. Tomara que eles lançem uma demo aí para a gente poder testar, né. Meio difícil, né, mano. Mano, esse boneco novo aí, ele parece pesadão, mas ele é bem forte, mano. Ele tira um dano do caramba aí. O tamanho da espada do bicho. Opa, os especials estão muito foda. Caralho, tá uma porra, velho. Mano, o bagulho está louco demais, velho. Acabou? A gente vai ver a outra gameplay aqui, então. Bom, vamos lá. Vamos ver mais uma gameplay aqui. É o Kai versus a Giovanna. Que é outra personagem nova aí no game. Achei muito da hora ela. Lembra um pouquinho a aparência dela ali do pescoço para cima. Lembra um pouco a Vanessa, né, do King of Fighters. Mas vamos dar uma olhada nela aqui. Oh, fala se não parece um pouquinho a Vanessa. Parece, parece. Vamos lá. Kai é o... Kai e o Sol é o protagonista do game, né? É como se fosse Orikio. Cara, o jogo está espetacular, mano. Está lindíssimo, cara. Eu não curti muito o contador de hit. Porque está muito grande na tela ali, mano. Isso aí... Se for o que eu estou pensando, quanto mais hits fazer, vai aumentando mais na tela. Você pode atrapalhar. Não sei. Pode ser questão de costume também, né? Cara, os torneios disso aqui vai ser da hora, mano. Nossa, muito foda, mas o golpe dela, hein? Caralho. Caraca. Olha a música, mano. Nossa, trilha sonora é demais, né? Hitengueira é foda. Trilha sonora. Olha. Counter. Você viu o jeito que aparece o counter? Ah, cara. Deixa a menina ganhar uma vez, pô. Um round aí para a gente ver. Queria ver o especial dela. Apesar que já tem no trailer, né? Eu acho que... Queria ver em gameplay como é que era. Nossa, que da hora, mano. O ruim é que essa manhãzinha parece que ela realmente é uma personagem de curta distância, né? Ela não lança projétil, não lança nada. Mas ela parece ser bem... Bem legal jogar com ela. Puta, dá a óia, mano. Os golpes dela é muito estiloso, mano. Olha. Caraca. Que da hora, mano. Eita, bexiga. Eita, porra. Caraca. Caraca. Caraca, o tamanho do contador de hits fica na tela, porra. Sei lá, não gostei muito disso, não, mano. Se bem que eu acho que é questão de costume, né? Mano, o jogo... Que efeito. Os efeitos desse jogo é muito lindo, mano. Puta merda. Que foda, hein? A gente vai ver a outra gameplay, tá? Tem mais uma que essa tá aparecendo aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos ver, então, a terceira gameplay é do Axel versus Han Lethal. Sei, Han Lethal. Acho que é assim que fala o nome. Não sei não, vamos lá. Muito louco. Essa personagem também é personagem nova. Muito da hora. O Axel já é velho de guerra, né? Mano, mas olha que covardia. Olha o tamanho da espada dessa outra personagem aí, mano. Não é possível, cara. Só que o Axel... Olha o alcance que ele tem, bicho. Esses negócios dele aí. Olha a apelação que esse boneco é. O Axel provavelmente vai ser top tier, né, mano? Nos torneios, mano. Consegue controlar muito bem de longe, cara. Olha, olha. Mano, o Axel jogou ali... Praticamente não fez... Eu tô achando de Axel porque é melhor, né? Mas, cara... Praticamente não deixou a mulher fazer nada. Opa, agora vai. Agora vai. Nossa, essa mudança de cenário é da hora. Quando aparece carta punitiva, é positiva. Aparece ali no canto. Até a hora que o counter aparece no canto da tela. Até a hora que aparece embaixo grandão. Dá pra entender. Pô, aí sim. Ataca aí, manhãzinha. Quero ver se ele ganha um round, pelo menos. E aí, manhãzinha. Caralho, mano. Porra de golpe, esse que paralisa, né? É, mas o boneco aí ele é bem OP. Já terminou a gameplay? Caralho, acabou já, velho. Então é isso, mano. Vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da gameplay aí, da gente ver aqui junto. Inscreve no canal se não for inscrito pela força. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui.